Bem-vindos a mais uma espécie de vlog, desta vez decidi-lhe chamar no estúdio e não sei se terá mais episódios ou não, menos enquanto eu achar que for divertido fazer isto, poderá ter. No episódio de hoje, no estúdio, vou mostrar-vos um pouco o que andei a fazer desde a última vez, portanto, isto se correr bem, poderá tornar-se uma coisa quinzenal, quinzenalmente aparecem os vídeos no estúdio, e na outra quinzena poderá fazer o diário de leituras. Um pequeno perguntado no Instagram, como é que referiam-se se tivesse as duas coisas juntas ou as duas coisas separadas? A maioria das pessoas que votaram, não a maioria das pessoas que viram, a maioria das pessoas que votou pediu para que fosse separado. Também houve pessoas, porque há aquelas pessoas que votam, e há aquelas pessoas que votam, e que eu respeito, não é respeito a opinião, mas que são pessoas que eu tenho maior ligação, e que a opinião delas para mim é mais importante do que outras pessoas que eu não sei quem são. Espero que isso faça sentido. Que disseram que podia ser junto, mas eu decidi, ok, vou experimentar fazer separado. Porque, por que não, experimentar coisas diferentes, é geral. Ora, esta semana, foi a semana de 29 de junho, a 5 de julho, e foi uma semana em que eu estive a fazer as encomendas de t-shirts, para a Nuts for Piper, e não gravei o processo todo, porque no episódio anterior, diz que é uma espécie de vlog, tinha gravado o processo da seriografia. Também foi uma surpresa, consegui fazer tudo numa semana, porque normalmente as t-shirts demoram, as t-shirts lisas demoram um pouco mais de tempo a chegar, e desta vez foi super rápido, fiquei muito surpreendida, não estava a esperar que ela chegasse logo na segunda-feira, que fez com que, a partir de segunda-feira, eu pudesse começar a fazer as vossas encomendas. Foi ótimo, porque todas as t-shirts têm dois processos de seriografia, ou seja, têm o processo de ilustração na frente, e têm também por dentro a marca, preciso de, pelo menos, dois dias para fazer isso, mais um dia para fixação de tinta, e depois, aquilo que eu estou a fazer neste vídeo, que é, embalar, as encomendas todas, que é basicamente aquilo que eu estou a fazer durante este vídeo. no início, o que vocês viram foi a impressão dos postais, que têm as instruções de lavagem, e também, onde falam um bocadinho mais sobre as tintas que uso, e a origem das t-shirts que eu uso, t-shirts, sweats, long sleeves, sacos de pânico, porque têm, dos outros, origens diferentes, não sei se é um tema que vocês gostariam de que eu falasse aqui, mas, para falar de uma outra fase, eu, em termos de tintas, escolhi usar tintas à base de água, por serem os menos tóxicos, e por, tentei que todos os materiais que tenho escolhido para a serigrafia, que sejam, mais amigos do ambiente possível, que não, que sejam menos tóxicos, possível, e que não, que não deixem resíduos, tóxicos, na, para os gotos, cada vez que uso uma tela com tinta, eu depois tenho que lavar a tela, cada vez que faço o processo de revelação, eu tenho que primeiro, se a tela já estiver a ser usada, eu vou ter que retirar tudo aquilo que está na tela, e pronto, são alguns processos químicos, mas há químicos que são piores do que outros, e por isso, eu tive a preocupação, quando comecei a investir em serigrafia, de ter cuidado, não estar a investir em materiais, que fossem tóxicos, portanto, ou que fossem os menos tóxicos possíveis, e depois, todas as, todas estas sets que eu fiz, estas sets, sweats, e, e long sleeves, e sacos de pain, cada uma recebeu também, um pequeno print, do tamanho de um postal, com a ilustração, que, que escolheram, portanto, existiam, duas, duas ilustrações, podiam ser, a branco, sobre tecidos escuros, ou, a preto, sobre tecidos claros, ou ainda, a turquesa, mas, as ilustrações, foram, dos postais, foram todas, preto e branco, uma pequena coisa, eu acho que fica, acho que é interessante, este pequeno, vamos chamar, aqui, menino, menino, noutros, indichardos que eu fiz, o ano passado, houve umas que, ofereci pins, houve outras que também foram, não foi um print, ou marcador de livros, gosto de confusão, não me recordo, mas gosto muito, desta ideia, dos postais, ou destes prints, em formato de postal, com a ilustração, daquilo que, que as pessoas, gostaram mais, ou que escolheram, obviamente, aquelas pessoas, que compraram mais do que um, isso foi com desenhos diferentes, vão receber, um postal de cada, como eu estava a dizer, isto foi, eu fiquei muito surpreendida, de conseguir fazer isto, numa semana, porque, normalmente, pronto, todos estes processos, demoram algum tempo, e das últimas vezes, que fiz, cheguei a demorar, duas semanas, até conseguir, enviar os t-shirts, porque, entre a compra, é uma coisa, que eu também queria referir, que é, eu só compro, t-shirts lisas, nos números, que as pessoas encomendam, que é para não haver, desperdício, ao início, quando faço, os testes, tento também, que não haja desperdício, tento usar t-shirts, que já tenho, ou t-shirts, que eu posso depois usar, eu, ou os meus familiares, ou pessoas próximas, para não haver, desperdício de material, não, já para aí, muito desperdício, não há necessidade, de mais, e, portanto, aquilo que eu imprimo, é sempre, aquilo que, que já está a vender, apesar, daquilo que eu faço, ser, mesmo, a uma escala, muito pequena, acho que pode ser interessante, haver este, é interessante, acho que é importante, haver este cuidado, não haver desperdício, também, não me interessa, ter, 20 t-shirts, com o mesmo desenho, depois vão estar paradas, sabe-se lá, durante quanto tempo, portanto, até dia 12, vai haver uma, está a decorrer, uma segunda, para a venda, destas t-shirts, com estes desenhos, vai ser a última vez, que eu vou ter, estes, estes desenhos disponíveis, e depois, irei começar, a pensar, que outros desenhos, colocar, em t-shirts, e sacos, etc, se, tiver alguma coisa, que gostavam, de ver, algum desenho, que eu já tenha feito, no passado, ou alguma coisa, que já tenham visto, digam, nos comentários, gosto sempre, de saber, o que é que, o que é que, vocês gostam, e, acho que, eu vou, aclarar por aqui, se não tenho mais, nada a acrescentar, espero que tenham gostado, de me ver, mais uma vez, no estúdio, e, espero, daqui a umas semanas, daqui a 15 dias, ter mais um vídeo, destes, para vos mostrar, até a próxima, até a próxima,